Bom dia, vlogmas de 6 Seguinte, hoje não consegui fazer yoga Porque acordei, mas eu fiquei editando o vlog de ontem E agora já tenho que ir correndo pra loja Oh no, minha blusa Isso foi coisa de lili Look do dia, hoje tá frio Estou com minha calça larguinha Cardigan, colorido Minha voz E uma camiseta branca, não é não Gente, hoje tá difícil Segunda-feira Eu tô meio ainda em clima de domingo Não sei nem pra onde começar Olha essa minha garrafa de água Eu estava procurando ela, ela estava ali Tem tanta coisa pra fazer Que eu não sei qual fazer primeiro Preciso da minha agenda Cadê minha agenda? Ai, minha agenda ficou em casa Tá um caos essa segunda-feira Um caos Mas vai dar tudo certo Pelo menos aqui tá faxinado Achei minha agenda, gente Ai, que ótimo Nossa, deixa eu ver o que eu não fiz Eu amei Eu tô apaixonada Eu não tinha provado isso aqui Que é a Ginza Fine Da New Pen Estou in love Por essa caneta Vamos ver o que eu tinha que fazer sábado E o que eu não fiz Oh my god Tem um monte de coisa importante pra fazer Oh my god Pronto terminei Tudo no computador Que eu tinha que fazer Que era responder Chat da Shopee Responder Whatsapp Responder Instagram Responder e-mails O que mais? Encomendar o cartão de Natal Gente, sorry O cartão de Natal Está bem atrasado A arte ficou pronta hoje Ontem Ontem Aqui conseguiu terminar ontem Mas eu aqui errei Eu pedi muito tarde Daí atrasou E era pra começar A enviar os cartões de Natal Tipo, com o pedido da loja Dia 1º de Dezembro Hoje já é dia 6 E vai chegar só dia 9 Isso me deixa com o coração partido Mas vai dar tudo certo Pelo menos até o Natal Vai ter algumas Comprinhas com cartão de Natal E ficou muito fofo Ai, eu até daria Eu vou pôr spoiler Não Não vou pôr Não vou pôr Eu ia pôr Eu ia colocar Eu vou usar essa imagem No final de vlog Mas Será que eu ponho? Talvez no próximo Não sei Comentem aqui Se vocês querem Olha pra coisa Eu tava vendo os vlogs Antigos, né Vlogmas antigos E Eu sempre Fazia perguntinha Pra vocês Responderem Nos comentários Mas hoje Hoje não Esse ano Vamos fazer diferente Vocês me fazem Perguntas E eu vou escolher Sempre uma ou duas Pra responder No final do vídeo Então comentem aqui É que eu ia gravar Um vídeo só de perguntinhas Mas eu tô vendo Que não vai dar tempo De sentar e gravar Um vídeo só de perguntinhas Então vocês deixam aqui As perguntinhas E eu vou respondendo Nos vlogs Seguintes Sempre no final do vídeo E agora São onze e meia já Eu vou Montar a lucky bag De natal Porque Já tem aqueles produtos Que vocês viram Fofíssimos Mas além daqueles Vai ter produto Surpresa Então eu vou pensar Aqui O que que eu vou colocar Voltei Pra casa Almoçar São Meio dia Meio dia E meio já Vou mudar O papel de parede Desse celular Colocar alguma coisa De natal Bonitinha Mas Antes de almoçar Eu preciso Enviar a capa de vlog Mas Que eu estou atrasada Eu não postei Enquanto tava lá Em Castro Mas eu vou postar Dois hoje Então E E O que mais que eu tinha que fazer Eu tinha que fazer um monte de coisa Enquanto estava aqui em casa Enfim Eu tenho que voltar Na loja Antes de uma e meia Que é quando a Jéssica chega Hora do almoço Você quer falar oi? Vem cá Você não falou oi ainda Aqui Oi Tchau Oi 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 Tchau, tchau Esse é o pedido fofo da Maria Júlia Fofa, esqueci de gravar separando o pedido Mas vou mostrar ele aqui no vlog Temos canetas sorpresa da Pantil Muitas estabilhas swing cool de várias cores fofas Uma brush sign pen Da Pantil O bloquinho da Lily E o bloquinho de muitos esticos de cimico burashi Muito obrigada, fofã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi, será que deu pra desgotar? A Guinha tá lá separando Ela já separou tudo isso Tudo, 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 tudo Tem mais lá também Mas eu vou começar agora a conferir Os da Shopee Conferir, colocar cartãozinho E balinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Chegou o momento, gente Acabei de conferir todos os pacotes São 4h40 já Era bastante pedido hoje Ainda bem Muito obrigada a todo mundo Eu vou agora montar, gente O pinheirinho Porque eu quero fazer uma foto A sacolinha de Lucky Bag de Natal Tchau, tchau, tchau Vou fazer um cenário Pra fazer a foto da Lucky Bag Então, eu vou montar O pinheirinho Iê, iê, iê Finalmente Pronto Pronto Ficou Bonitinho Eu coloquei Os mesmos Ornamentos De sempre A mesma árvore De sempre Mas é bonitinho Aqui está Lucky Bag Já tirei umas fotos Vou postar no site Então, quando vocês verem Esse vídeo Já vai estar no ar Vou desligar a luz, né Porque Senão eu tenho que ficar Apagando a conta mais alta A gente sempre apaga a luz Aqui embaixo Deixar apagado Vou levar o tripé Não, acho que vou deixar aqui Não, vou levar Não sei mais o que eu vou gravar hoje Tcharam Tá tudo separado Tá tudo separado de reios Transportadora Transportadora Outra transportadora Mas esse aqui é do meu pai Olha só Tudo pro pessoal que trabalha com meu pai A gente montou a sacaninha E vem buscar amanhã Eu acho Daí só falta mudar A etiqueta Fazer a etiquetinha de vetada Bonitinho Ó, tem uns bonitinhos de vetada Aqui Olha Olha esse fofinho Gente, só falta colar isso Na sacola Dei, gente Será amanhã Ó, tem da Disney E um monte E as de venda Que é tudo eletrônica Mas tá tudo aqui Então eu vou ter que baixar Lá em casa E Minha lista de treva de hoje Falta algumas coisas ainda Esse aqui vai ficar pra amanhã Eu vou sempre comprar as coisas Tem mais coisa Aqui também Vou levar meu caderninho O que mais que eu tenho que levar Esse aqui é tudo pedido que ficou Ainda pra fazer Nossa, chega final do dia Eu já tô acabada Dérima, né Meu Deus do céu Não consegui cadastrar ainda No Lucky Box Mas de hoje não pode passar Não vou dormir Até fazer as coisas do contador Da contabilidade E cadastrar a Lucky Box E fazer essa unha Hora de fazer Yoga Já que eu não fiz hoje de manhã Vou pulando a fazer todo dia Esse mês Ontem eu já não fiz, né Porque eu estava na Batia Mas tudo bem Porque lá não tem internet Não tinha nem como fazer Mas hoje eu vou fazer Olha quem está preparada Pra fazer yoga É você Você ama esse tapetinho, né Você ama É minha meia gachinha Tchim, tchim Pai, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim mantei Acabei de descobrir uma coisa Que facilitou minha vida Economizei horas no meu dia Gente, eu baixava as notas fiscais Num formato XML Que é um formato lá diferente Que o contador pede E eu tava baixando Uma por uma E renomeando uma por uma E eu ia ter que fazer isso Com 700 notas E eu descobri Que era só fazer um clique E baixava tudo de uma vez Tô muito feliz Porque eu tava planejando ficar mais duas horas Fazendo isso Mas como eu consegui já baixar tudo de uma vez Com um clique Eu vou Agora fazer outra coisa Que é importante Que eu não posso dormir sem fazer Que é fechar o financeiro Agora esse vai demorar Esse eu pego o outro celular E vou colocando tudo que eu gastei Tudo que entrou Tudo, 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 tudo Todas as contas Tanto da minha conta pessoal Quanto da conta da loja Eu já aproveito e faço de tudo Vejo o balanço do mês E analiso o mês também Então vou fazer isso Agora Que já deveria ter feito No último dia do mês E hoje já é dia 6 Terminei de Fazer todo o financeiro Que horas são Tô morta 10 e 8 Preciso de um ramen Porque eu fiquei muito estressada Eu não ia mais jantar hoje Mas eu acho que eu vou comer um ramen Eu tava escutando musiquinha lo-fi Enquanto Organizava as finanças Japones Lo-fi Radio E Ai Finalmente terminei Na verdade Uma coisa que eu devia fazer Todo santo dia Daí eu não faço Daí acumula tudo E eu Tenho que fazer no final do mês Daí eu fico sofrendo Ai Hoje eu não fiz minha unha Ou não Ó Quem tá na casinha Quem tá me dando a barriguinha A barriguinha Da Lili Barriguinha Gostosinha Oh meu Deus Oh meu Deus A Lili ama ficar nessa caixinha Nen Você ama só caixinha Em vez de ficar lá no quarto comigo Não Fica aqui Pronto Agora estou com a barriguinha cheia Hora de editar este vlog Mas E depois Dormir Vou finalizar este vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado E Até amanhã Deixa a perguntinha aqui Que eu respondo No próximo Tchau